Igreja, vamos juntar e vamos declarar a oração de Jesus, aquela oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso sobre as nossas vidas. Mateus 6, 9, diz assim, Pai Nosso que estás do céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devadores. E não nos induz em tentação, mas livre-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Nós declaramos, Senhor, que a nossa vida está rendida a ti. Tu és o nosso Pai, o nosso Pai Santo, o nosso Pai que une as nossas vidas como os teus filhos. Nós clamamos que a tua vontade seja feita em nossas vidas, na nossa nação, Senhor. Nós declaramos, Senhor, o teu reinado que seja manifesto aqui nesta nação, que tu sejas manifesto como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores sobre cada pessoa aqui nesta nação, que venha a tua vontade. Tal como é feita no céu aquela vontade perfeita, Senhor, que seja manifesta aqui nesta terra. Guarda as nossas vidas de todo o mal, Senhor. Livre-nos de toda tentação, Senhor. Livre-nos de todo o engano, Senhor, de toda indiferença, de todo o pecado, Senhor. Livre-nos, Senhor. E nós declaramos que nós perdoamos, Senhor, quem nos tem ofendido, tal como tu perdoas os nossos pecados. Nós aceitamos o teu perdão, Senhor, e nós rejeitamos toda a condenação, todo o peso sobre as nossas almas, todo o medo sobre o nosso coração. Nós declaramos que nós somos livres pelo teu amor, livres pelo teu perdão, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória, Senhor. Toda a majestade é tua, Senhor. E exaltamos o teu nome, Jesus, o Filho de Deus vivo. E exaltamos o teu nome sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja e também sobre, Senhor, a nossa nação. Em nome, Jesus, que sejas glorificado sobre esta nação, Senhor. Se sul ou norte, este ou oeste, nas ilhas, Senhor, que cada pessoa encontre, Senhor, como o Senhor e Salvador. Que a tua glória seja vista através da transformação de vidas, entregando as suas vidas, os seus corações, o seu futuro a ti, Jesus, aceitando como Senhor e Salvador. É o nosso desejo, Senhor, é que esta nação seja salva, Senhor. E nós declaramos isso, Senhor, a salvação sobre esta nação. Em nome, Jesus. Amém.